com mais uma daquelas semanas em que o Copom se reúne para a decisão sobre a taxa Selic. Vem mais redução por aí, Ju? Bom dia para você. A previsão de mais queda de juros. Bom dia, Megali. Bom dia, Carlinha. Boa semana aí para todos. Bom dia para os nossos ouvintes. A gente tem, quarta-feira, decisão de juros do Banco Central. Já tiveram quatro cortes de juros. A taxa Selic passou por quatro reduções de meio ponto percentual. Terminou o ano passado em 11,75%. E a previsão é que tenha mais três cortes, pelo menos, de meio ponto percentual agora nesse começo de ano e termine o ano na casa dos 9%. Isso vai ser importante para que, com a inflação prevista para esse ano menor do que a do ano passado, do que a do ano anterior, a gente possa ver um impulso maior esse ano do PIB através do crédito. Crédito tem um motor maior de impulsionamento de PIB do que a renda. Ano passado, a gente estava com crédito muito caro e todos os segmentos que dependem mais de crédito, a construção civil, a parte de coisas mais caras industriais, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, tiveram um ano muito ruim. A parte mais ligada à renda, com o aumento do Bolsa Família, com o mercado de trabalho ainda resiliente, acabou segurando mais o consumo ali do dia a dia dos brasileiros, que foi o que segurou um pouco mais o PIB do ano passado. Então, esse ano, a expectativa é que o crédito esse possa entrar a partir agora de 2024, contribuindo para um desempenho melhor da economia em função de um crédito que possa favorecer o consumo de itens que dependem de parcelamento. A gente está acompanhando muito, esse ano, a parte de inflação de serviços, que é uma inflação que tem demorado a cair. Ela normalmente é mais resistente porque tem muita indexação. Então, toda a parte de custos de restaurantes, tem muita coisa de aluguel e tal, que mesmo que você tenha um consumo mais fraco, demora a cair custos porque preços, salários, são indexados com base na inflação do ano anterior. Então, essa parte aqui de inflação de serviços é o que mais está sendo acompanhado, porque o restante, a parte de inflação ligada a produtos industriais, por exemplo, com a economia mundial já andando mais devagar, a própria parte de alimentação, que ano passado teve um desempenho muito bom, tem ajudado no arrefecimento da inflação, mas essa parte de serviços tem segurado uma queda maior da inflação. E na sexta-feira saiu um dado de inflação, aquela prévia da inflação oficial que a gente deu aqui, que embora o resultado tenha sido mais fraco no geral, essa parte de serviços veio mais resistente novamente. Então, a gente vai acompanhando os detalhes disso, porque qual é a previsão para esse ano? Essa parte de serviços começar a ter uma inflação mais leve, seja porque você tem um peso menor dessa chamada indexação, então as coisas, os preços esse ano vão ser reajustados com base na inflação do ano passado, que foi menor do que a do ano anterior. Tem também a perspectiva de que mercado de trabalho não vai estar tão aquecido quanto do ano passado, então, consequentemente, você tem salários esse ano crescendo de forma mais suave, isso aí coloca menos pressão na inflação. E, por último, a parte ainda de demanda pós-pandemia. Os economistas vêm medindo muito o quanto que os efeitos pós-pandemia ainda tinham efeito para aquecer essa parte de serviços, viagens, por exemplo. Então, não é que não vá continuar crescendo, mas num ímpeto de demanda menor do que nos anos anteriores. Por último, olhando aqui para a parte de alimentação, a gente tem destacado que os alimentos estão ficando caros de novo. Os alimentos não têm uma tendência de disparar desse ano, mas não devem ter um comportamento tão favorável quanto do ano passado. No ano passado, a gente teve a sorte de não ter problema climático nenhum e também uma safra agrícola recorde histórico. Esse ano, a safra ainda vai ser muito boa, mas não vai ser tão volumosa quanto do ano passado e os efeitos climáticos não estão sendo tão favoráveis quanto no ano passado. A gente já tem o El Ninho afetando uma série de preços de produtos. E a parte de produtos industriais, a perspectiva é que a inflação siga ali mais comportada, só que a gente já começa a ver uma preocupação de produtos importados por conta daquele conflito no Oriente Médio. Tem muita gente já fazendo as contas aqui, mostrando que já tem preços subindo por conta dos ataques ali, dos roots, daqueles grupos que estão agindo ali no Iêmen, ali no Mar Vermelho, em função de um problema que está já causando para que os navios façam uma rota mais curta. Através ali do canal de Sueiro, eles estão tendo que fazer uma rota mais longa, demorando em torno de 20 dias a mais para poder chegar os produtos importados, enfim, saindo da Ásia, chegando, no nosso caso, aqui no Brasil, mais caros. Então, esses são os fatores que a gente está acompanhando aí de inflação, mas, por enquanto, riscos sendo monitorados, mas ainda com bom espaço para que os juros continuem caindo aqui no Brasil. É, e como a gente mostrou na última sexta-feira, a batata é um dos vilões da inflação, subiu bastante a batata nas últimas semanas. Juliana Rosa com números da inflação e perspectivas para esse ano, especialmente para esta semana, quando teremos a reunião do Copom. Ju, beijo para você até amanhã. Um beijo, até amanhã.